Vamos começar trazendo as notícias da nossa região, a notícia que vem de Guaxupé, um trio. As três pessoas foram presas por furto de materiais na rede, numa torre de telefonia, situada às margens da rodovia MGC 491, lá em Guaxupé. Na hora da abordagem dos policiais, eles tentaram dar uma carterada, falando que eram de uma facção criminosa muito famosa no país, mas os policiais não ficaram com medinho dos bandidos, não, e eles foram parar atrás das grades. Olha aí. A polícia militar na cidade de Guaxupé, na madrugada desta quarta-feira, dia 31 de agosto do ano de 2022, recebeu uma solicitação de que, em uma torre de telefonia às margens da BR-491, estaria ocorrendo um furto. De imediato, a polícia militar deslocou, sendo que foi abordado, ainda no acostamento, um veículo ocupado por uma mulher de 18 anos. A mulher tentou dissuadir a presença policial, sendo que, durante buscas, parte do equipamento utilizado para a prática do furto foi localizado no interior desse veículo. A polícia militar, então, procedeu às buscas na região, onde foi possível abordar um homem de 18 e 35 anos, sendo que esse homem de 18 anos seria o condutor do veículo e marido da mulher que estava no interior do veículo. A polícia militar verificou, então, que todos os três em Conluio se deslocaram de uma cidade do estado de São Paulo para praticar o furto a esta torre de telefonia. O local possui circuito interno de monitoramento, onde foi possível visualizar, inclusive, a presença do veículo no local. Diversos materiais, diversos equipamentos foram danificados durante essa tentativa de furto, o que possa ter ocasionado um prejuízo em torno de R$ 100 mil. Os serviços telefônicos daquela operadora foram suspensos para que fossem feitos todos os reparos necessários para restabelecer o serviço. O trio ainda tentou intimidar policiais militares, relatando pertencer a uma organização criminosa. O trio que veio do estado de São Paulo para praticar crime em Minas Gerais, foram presos e integrados ao sistema carcerário. Parabéns à polícia pela ação rápida. Após receber a denúncia, conseguiram localizar e prender esses bandidos que estavam danificando o patrimônio e roubando de uma empresa de telefonia. E aí prejudicam diversas milhares de pessoas que ficam sem o sinal do telefone, sem o sinal celular, por causa de ação como essa de bandidos. Parabéns à polícia pela prisão e por tirar esses marginais de circulação.